Legal Oi pessoal, tudo bem? Vou comentar com vocês sobre um festival chamado Pongalo Que é um festival que ocorre durante 3 dias Que é celebrado no sul da Índia E normalmente é quando se marca Passagem do sol pela linha de Sagitário para Câncer É uma ocasião de grande festa No primeiro dia é chamado de Bog Pongal Ou Pongal da Alegria As pessoas fazem visita Mas as outras trocam doces e presentes E engajam-se em todo tipo de atividades divertidas O segundo dia é chamado de Surya Pongalo Que é o dia do Pongalo do Sol As pessoas levantam-se bem cedo para limpar suas casas E para banhar-se As mulheres casadas então fervem arroz, leite, tudo junto Para fazer um arroz doce O doce é preparado dessa forma Então é oferecido ao Deus do Sol e a Ganesha Uma parte dele é também dada às vacas E as sobras é repartido entre as pessoas Novamente as pessoas visitam-se uma às outras Ao encontrar alguém você pergunta Ferveu? E normalmente as pessoas respondem Sim, ferveu E é por isso que é chamado de Pongalo A palavra Pongalo significa ferveu Aí vem o terceiro dia Que é o Mato Pongalo Ou Pongalo das Vacas Nesse dia as vacas e os bois São lembrados pela sua importância Os chifres normalmente são decorados Com várias cores E coroas de folhas e flores São penduradas em volta do seu pescoço Também se permite que a vaca Pastem o dia todo Não se prende uma vaca nesse dia Deixam ela ir onde elas quiserem Sem restrição O Pongalo também marca a mudança de estações E é basicamente um festival da colheita A Índia é um país agrícola E as vacas e os bois Têm um papel vital na agricultura E é por isso que as vacas e os bois São tão respeitados O Pongalo também significa Um ato de compartilhar Pois a nova colheita É repartida entre amigos e parentes Mas além disso Também entre os animais e as aves No Pongalo Todos eles Têm uma parte importante De comida preparada E de doces Música 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 Obrigado.